Boa tarde a todos e todas, eu sou Aglaí Cardoso Alves, sou ingeira groma, doutora em ciência do solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Primeiramente gostaria de agradecer a organização da Quarta CEAPO pelo convite e pela oportunidade de estar participando do evento e trazendo para vocês um tema tão importante como a compostagem. Preparei para vocês, a gente vai trabalhar uma breve introdução, vou falar um pouco sobre como surgiu a compostagem e a importância da mesma e no desenvolvimento do tema falar o que é a compostagem, quais são as fases do processo de compostagem, as vantagens, quais os objetivos, como fazer as montagens das leiras, quais são os fatores que influenciam na montagem da pilha, a manutenção, a maturação e a utilização do composto. E por fim, uma breve consideração final. O solo, de forma proposital ou não, ele, ao longo da história da humanidade, ele é um recipiente de resíduos. Então, tudo que é produzido pela sociedade, ela tem como destino final o solo. E o solo, ele tem uma capacidade interessante de sorver esses elementos, esses produtos que são jogados sobre e sobre esse solo. No entanto, quando ele atinge um limite, a gente vai ter um processo de contaminação ambiental, quando esse solo ainda não consegue suportar a quantidade de resíduos que são depositados sobre ele. A Organização Mundial, a Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, a FAO, ela diz que 33% do solo do planeta, eles estão degradados. E esse processo de degradação vem por causa de salinidade, erosão, outros fatores de degradação física, mas também nós vamos ter a contaminação ambiental. O Brasil, ele produz 241.614 toneladas de resíduos por dia. Nós somos o quarto país que mais produz resíduos. A gente fica atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. Nesse total aqui, 60% são resíduos orgânicos. Quando a gente vai para as atividades agrícolas, também nós produzimos uma grande quantidade de resíduos. Esses resíduos, eles vêm dos restos de culturas, palhas e resíduos agroindustriais, dejetos de animais. E esses resíduos, se não forem tratados, também podem causar sérios problemas de poluição no solo. Se nós pensarmos, nós podemos aproveitar tantos resíduos urbanos, como os resíduos provenientes de atividade agrícola e agropecuária, através da transformação deles em compostos orgânicos, que são excelentes fontes de nutrientes para as plantas. O solo, ele vai ter inúmeras funções. Ele regula clima, ele sequestra carbono, ele é o maior purificador e armazenador de água do planeta. Ele é habitat para muitos micro-organismos, mas ele tem uma função extremamente importante. Ele realiza a ciclagem de nutrientes. Os solos, eles são centros de ciclos biogeoquímicos. Eles transformam, eles modificam, eles transformam, eles renovam os elementos químicos, saindo da sua forma orgânica e disponível para a sua forma inorgânica. E eles voltam a fazer parte dos ciclos biológicos, dos ciclos biogeoquímicos. E esses elementos, onde chegam a ser 30 e 40, são elementos extremamente importantes. São tão importantes que eles são chamados de nutrientes. Com a técnica da compostagem, essa função da ciclagem de nutrientes é exercida em sua plenitude. Como foi que a compostagem surgiu? Ela não é algo novo. Há relatos que na Roma e na Grécia já se faziam a compostagem. Os gregos e os romanos, eles sabiam da importância que tinham os resíduos orgânicos quando retornados ao solo para a contribuição na fertilidade. Na China, a mesma questão. Eles já utilizavam a técnica de compostagem. Eles formavam leiras e um monte desses resíduos, eles revolviam e esperavam o processo de fermentação. Após o processo de fermentação, esse composto era incorporado ao solo, favorecendo o crescimento e desenvolvimento dos vegetais. Na Europa, no século XVIII e XIX, os agricultores, eles levavam os produtos para as cidades e, em troca, eles voltavam com os resíduos urbanos, os quais faziam compostagem. E aí, utilizavam como corretivo, como fertilizante orgânico. Mas a compostagem, ela só passou a ser estudada como ciência, né, e, em 1920, por Albert Ruhard, ele passou a pesquisar e, a partir dele, surgiram muitas pesquisas, né, vários trabalhos científicos foram lançados para desenvolver essa técnica, que hoje, ela é utilizada em escala industrial. Na década de 70, né, passou a haver um aumento com a preocupação ambiental. Então, aquela ciência, né, que era mais voltada para o orgânico, que estava esquecida, voltou a ressurgir. Ela ressurgiu. E, entre elas, a prática da compostagem, para o tratamento, nesse caso, contra o lodo de esgoto, né, da destino ao lodo de esgoto. Durante essa época, os fóruns, as conferências, as reuniões, né, e, às vezes, em caráter mundial, falavam-se sobre o desenvolvimento sustentável. Essa palavra, ela surgiu nessas conferências. E, nós temos um acordo. Até 2050, a gente vai estar dobrando de população, aí vai precisar produzir o dobro, a gente vai estar com... Dobrando, não, desculpe, mas a gente vai estar com 2 bilhões a mais de pessoas no mundo, precisando produzir mais alimentos, e a gente vai precisar trabalhar com a agricultura sustentável. Porque nós temos um acordo para... Eu falo assim, muitas pessoas que trabalham sem estar ligadas ao meio ambiente, a sustentabilidade não é uma questão, é uma escolha. Mas, para nós, que trabalhamos diretamente com o meio ambiente, trabalhar de uma forma sustentável não é mais uma questão de escolha. Nós temos uma obrigação, né, de respeitar o meio ambiente, né, de criar e de fazer uma agricultura sustentável. E como é que nós fazemos uma agricultura sustentável, gente? A gente não deve, né, deve ter... Nossa, essa agricultura é uma agricultura que tem efeitos mínimos da natureza. Não liberar substâncias tóxicas ou nocivas na atmosfera, em águas superficiais ou subterrâneas. Preservar e recompor a fertilidade, prevenir a erosão e manter a saúde do solo. Usar uma água de maneira que permita que haja uma reposição dos depósitos arquíferos e manter as necessidades hídricas do ambiente das pessoas. Defender dos recursos internos do agroecossistema, incluindo comunidades próximas. E, por fim, valorizar e conservar a diversidade biológica e garantir igualdade de acesso a práticas, conhecimentos e tecnologias agrícolas, possibilitando o controle local dos recursos agrícolas. Então, o que é que vem, assim, a ser tanta coisa? Quando a gente trabalha com compostagem, esse composto, ele está curado, ele não libera substâncias tóxicas, né? Ele vai repor a fertilidade do solo, vai prevenir a erosão, uma vez que é matéria orgânica, vai manter a saúde do solo. Nós não vamos precisar comprar fertilizantes fora, porque nós vamos produzir o nosso próprio fertilizante dentro do nosso agroecossistema. Então, a gente vai estar desenvolvendo a agricultura sustentável com a prática da compostagem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o esgotamento do conteúdo de nutrientes das áreas de produção agrícola. Como eu falei, em 2050, a gente vai estar aí com 9,7 bilhões de pessoas precisando produzir muito mais alimentos para alimentar essas pessoas. No entanto, as jazidas de nutrientes, né, de fertilizantes, que vai produzir os fertilizantes, elas não são infinitas, elas são finitas. Em 30 anos, vão intensificar a produção de adubos para conseguir produzir alimentos. E, só que, como é que vai acontecer? Como eu falei, elas são finitas, né? Então, a gente vai precisar substituir. Vem uma outra forma de nós estarmos repondo esses nutrientes do solo. Porque cada vez vai ficar mais caro e mais difícil a aquisição de fertilizantes. Além disso, a gente ainda tem o problema com a poluição ambiental, né? Cada vez mais sendo produzido mais resíduos. E esses resíduos são depositados sobre o solo, sobre as águas. E isso tem causado inúmeros problemas. Então, a gente precisa reduzir e dar destino a esses resíduos para diminuir a poluição ambiental. Então, isso aí, tudo que eu falei anteriormente, são justificativas para a prática da compostagem. Mas a gente tem essa prática, essa justificativa mais elaborada, né? Que é o aproveitamento agrícola dos resíduos de composição orgânica. É uma forma de amenizar os problemas ambientais e a insustentabilidade gerados pelo modelo de produção, consumo e disposição de resíduos de origem agropecuária vigente na sociedade globalizada. Que é o que nós já vimos falando, né? E o que é a compostagem? A compostagem é um procedimento que visa acelerar e direcionar o processo de decomposição de materiais orgânicos que ocorrem espontaneamente na natureza. Como eu falei, né? O processo de clasinutrientes, ele ocorre naturalmente, né? Qualquer resíduo, seja ele de origem animal ou vegetal, quando ele tem contato com o solo, os micro-organismos vão lá e decompor esse material. E o que a compostagem faz? Ela vai, o homem, ele envia uma forma de acelerar esse procedimento. Ele vai criar condições ideais para fazer a decomposição da matéria orgânica. Existe aqui uma definição mais científica que fala de Pereira, em 1987, que vai falar que a compostagem é um processo aeróbico controlado, mas lembrando que também pode ser um processo anaeróbico. Mas, né, pode ter ali uma parcela... Existem também organismos anaeróbicos. No entanto, quando o processo tem oxigênio, ele é mais rápido e ele também não libera substâncias tóxicas. Ele é desenvolvido por uma população diversificada de micro-organismos efetuada em duas fases. Uma primeira, a degradação ativa, que ocorre a reações bioquímicas de oxigenações mais intensas, predominantemente termofílicas, e uma segunda fase, a maturação, que também nós chamamos de um processo de umificação. E aqui, gente, está mostrando para vocês como é que acontece esse processo, essas fases da compostagem. A gente vai ter um primeiro momento, com a temperatura mais amena, de 30 a 40 graus Celsius, 30 a 40 graus Celsius, a fase mesófila. Então, aqui vai ter uma comunidade de micro-organismos que vai estar degradando a matéria orgânica. Essa comunidade de micro-organismos, ela vai aumentar bastante à medida que nós vamos aumentando aqui a temperatura. Abaixo de 60, 60 e 40, nós vamos ter a fase termófila. Nessa região aqui, vai ter muita quantidade de micro-organismos, eles vão estar degradando intensamente a matéria orgânica. Essas fases, o tempo dela, apesar de estar autoestabelecido aqui um tempo, a gente tem que ter em mente que vai variar, a depender do tipo de material que nós vamos estar utilizando, as condições que nós vamos estar fazendo na compostagem. E esse primeiro processo que envolve a fase termófila, a fase mesófila, é chamado de bioestabilização. Nós vamos ter, em volta de 60 dias, um composto semicurado, que já pode ser utilizado. Esse composto semicurado, ele vai passar para um processo de umificação. E vai haver a formação de um composto curado. Cerca de 105, aproximadamente 115, 120 dias. Nós vamos ter um composto curado. E esse composto curado, ele vai ter substâncias únicas. Essas substâncias únicas, elas vão dar esse aspecto, essa coloração escura. Ele vai ter bastante instabilidade. Então, não são características, nós vamos falar mais posteriormente. Mas, nós vamos ter a finalidade de obtenção desse húmus. E a gente usa a compostagem para nós obtermos o húmus e aumentar, quando colocarmos sobre o solo, a gente vai aumentar o nosso teor de matéria orgânica e melhorar as qualidades do solo. Primeiro, a gente pode melhorar as qualidades físicas. Como a gente vai melhorar as qualidades físicas? Formação de agregados, porosidade, a eração, imagina um solo que é muito arenejo, sem presença de matéria orgânica. Esse solo fica como? Ele vai ter menor retenção de água, vai ter uma infiltração de água maior, vai ficar pouca água retida. Quando a gente coloca a matéria orgânica, a matéria orgânica vai ter a capacidade de retenção de água, vai melhorar a retenção de água. Num solo muito agenoso, a matéria orgânica, ela melhora a eração do solo, porque agora vai ter macro, vai ter poros maiores, facilitando a oxigenação desse solo. Diminui a resistência à penetração de raiz. A matéria orgânica, ela fofa esse solo, então vai diminuir a resistência à penetração das raiz. Uma outra questão seria nas propriedades químicas. A matéria orgânica, ela é fonte de nutrientes, nitrogênio, fósforo, enxofre, boro, é fonte de nutrientes. Ela também tem a característica de aumentar a CTC do solo, principalmente nossos solos tropicais. Tem solos mais envelhecidos, a matéria orgânica, ela aumenta a CTC desse solo, ela vai possuir cargas negativas capazes de atrair cátions básicos, que são interessantes porque são nutrientes para as plantas. Vai aumentar o poder tampando os solos. E uma outra questão é a kelação e a complexação de metais, principalmente o alumínio. O alumínio, você sabe que é um elemento tóxico para as plantas. E a matéria orgânica vai ter uma capacidade de kelar, complexar o alumínio. Uma outra questão são as suas propriedades biológicas, uma vez que a matéria orgânica é fonte de energia para micro-organismos, ela também vai fazer parte da ciclagem de nutrientes e uma grande diversidade biológica. Quanto ao meio ambiente, dinâmica do carbono, sequestro de carbono, a erosão de solos, diversidade microbiana, e aí participando dos ciclos biogeoquímicos. Quais são os objetivos da compostagem? Um dos objetivos da compostagem é a estabilização do material. Nós vamos querer um material estável. E aí a formação desse último material é umina, os compostos úmicos. E inicialmente, a gente não tem aí um composto úmico. A gente vai ter um material rico em resíduos fibrosos. A gente vai deixar com que esses resíduos façam esse decomposto inicialmente em frações em... Vai decompor o que é mais fácil, que é aminoácidos, que é proteínas, que é glicose, lipídios, que são mais fáceis de se degradar. Esses, quando degradados, eles se aglutinam formando-se os ácidos públicos. E aí, eles continuam nesse processo de polimerização, formando até a formação da umina. E aí, quando existe a degradação daqueles compostos mais resistentes, como a lignina. Então, compostos rigos e lignina, eles vão gerar um composto final muito rico em umina. Essa questão vai aumentar a polimerização, o aumento da medida que nós vamos passando por essas frações e também vai deixar a coloração desse composto aqui mais escura à medida que nós vamos saindo de uma fração leve para um ácido fúrbico, um ácido úmico até umina. Tem a coloração aqui mais escura. Importante falar que a atividade microbiana é extremamente importante. Se a atividade microbiana é reduzida, vai criar condições desfavoráveis e aí a gente vai ter não formação da umina, mas de um composto intermediário, que pode ser um ácido fúrbico, um ácido úmico. Então, vale lembrar a estabilização do material. Um outro objetivo da compostagem é a redução e eliminação de organismos indesejáveis. quando a gente fala em organismos indesejáveis, a gente pensa muito em doença, de micro-organismos endopatogênicos, que são aqueles que causam doença nos seres humanos. Mas a gente também vai lembrar que quando a gente está falando aí da questão de lavoura, de plantio, a gente não vai querer sementes de material de propagação de ervas daninhas. Não é isso? Também não vamos querer fungos de doenças de plantio confusário, fitófra, fition, a risotônia, esclerotinia, dentro da nossa, levando doença para a nossa lavoura. Então, existe uma instrução normativa que vai regularizar essas quantidades para a gente estar utilizando material seguro. Lembra que eu falei lá no início quando eu mostrei aquelas fases da compostagem sobre a questão da temperatura, a temperatura ela é importante além de degradar a matéria orgânica, ela também vai colocar, exterminar, pode-se dizer, mas inativar alguns organismos, micro-organismos, como nós observamos aqui, né? Ficando a temperatura de 55, 60 graus Celsius, a inativação da salmonela tifosa. De 60 a 20 minutos, uma temperatura de 55 a 60, a inativação da salmonela e CP. E aí, tem outros aqui, né? Outros, a penha, a estequiococchi e muitas outras, a esterica, a coli, muitas outras. Uma outra questão também é a redução e eliminação de substâncias tóxicas, como a gente falou até o caso do alumínio, alguns metais pesados também. Disponibilização e concentração de nutrientes, à medida que vai decompor a matéria orgânica, a gente vai perdendo o ser carbono e vai concentrando os nutrientes e melhorar a capacidade de condicionamento do solo. Acho que nós já falamos também que são as propriedades físicas desse material que vai agregar qualidade física ao solo quando ele é incrementado. E como nós vamos montar essas leiras, gente? Para isso, a gente vai precisar de uma fonte de carbono. Essa fonte de carbono pode vir material fibroso que pode ser palhada, resto da lavoura de mandioca, resto de lavoura de açaí, casca de açaí. São materiais, tem fibra de corpo, tem muitos materiais que podem ser fonte de carbono. O próprio tapio de elefante, como fonte de nitrógeno, a gente vai ter os esterpos de animais, vamos ter as tortas, mas esse ambiente para ver o processo de compostagem é necessário que tenha oxigênio e também tenha água. Então, não pode fazer a compostagem e utilizar um material, às vezes, muito fino que vai impossibilitar a oxigenação. Então, não vai ter compostagem, a gente pode ter processo até aeróbico de fermentação que não é interessante. E quando a gente vai falar sobre essa questão da montagem das leiras de compostagem, a gente vai ter que saber qual é o local que nós vamos instalar nessa leira, qual vai ser o formato dessa leira, as dimensões da leira e como fazer a montagem dessas camadas. Primeiro, a questão do local, o piso que vai ser montado a leira, o chão, ele deve ser impermeabilizado. Para quê? Para não haver drenagem, muitas vezes, do chorume que é produzido nesse processo e acabar contaminando o solo. também, quando fazer o revolvimento, não haver mistura do solo, que não está fazendo parte do processo, está só servindo como base, com o material da leira. E aí, esse material pode botar uma lona no chão, alguns lugares são asfaltados, impermeabilizados com cimento, mas também pode ser compactado. E também é interessante que tenha de 2 a 3% de declive para não haver um acúmulo de água na base da leira. Tem uns locais que vai fazer a compostagem e acaba utilizando, fazendo um processo de drenagem. E aí, drena esse chorume e volta a regar a leira com o chorume. E aí, você é a menos perda de nutrientes. Uma outra questão é o formato da leira. A leira, ela pode ser triangular, trapezoidal ou monte. A triangular, ela é muito utilizada em ambientes que chovem. Então, você faz uma leira triangular para que a água ela escoe, ela infiltre menos. Quando ela tem essa base aqui, achatada, que é a trapezoidal, essa água, ela vai infiltrar mais, então, em ambientes mais secos, dessa forma, a água, ela infiltra mais. E a cone, que é esse monte, que é a forma cônica, ela é muito requerida quando você não tem uma grande quantidade de material para fazer ou a compostagem. Ainda, sobre o processo de montagem das leiras, é importante a gente ter em mente, quando o agricultor for trabalhar com essa montagem, ele deve, primeiro, identificar quais são os resíduos que ele vai utilizar para fazer a montagem da leira. E é importante que, antes de ele fazer o empilhamento desses produtos, ele leve, ele coloca esse material em exposição ao sol para secar. Porque é muito importante que não tenha umidade. Imagine que está fazendo essa proporção de três para um. Três unidades de carbono e uma unidade de nitrogênio. E nessa três, nessa três unidades de carbono, não tenha, três, tenha uma quantidade de material fibroso e uma quantidade de água. Então, não vai ser a proporção correta. Então, é importante que esse material, ele esteja seco. E também é importante que seja baseado em unidade de volume, não unidade de massa. É muito mais fácil ter um carro de mão numa propriedade, ter baldes, do que uma balança. Então, fazer esse amontoado dos produtos ricos em carbono e dos produtos ricos em nitrogênio com base em volume. Importante também que a primeira e a última camada ela seja no material rico em carbono. E quais são esses materiais? O caroço de açaí, o capim, a casca de manjoca, a palha de milho, de arroz, de café, o bagaço de cana, serragem, resíduos de poda. Podem ser utilizados como fonte de carbono. E como fonte de estrogênio, como eu já falei até anteriormente, o esterco dos mais diversos animais e as tortas. Nós fazemos muito a ideia de ser pilhas de 3 para 1, muito também em decorrência dessas proporções, porque a gente precisa acertar na proporção. Então, quando a gente trabalha com essas pilhas, é muito mais fácil a gente ser coerente diante das proporções. Uma outra questão é a questão das dimensões da proposteira. É válido falar que composteiras de grande escala, para a produção de grande escala, nós podemos colocar uma largura maior, uma altura maior. Uma vez que vai fazer o processo de reviramento, de aeração dessas leiras, é uma máquina. Quando a gente vai para a pequena escala e quem vai fazer o processo de aeração, reviramento da leira, não é uma máquina, mas sim um homem. E tem que ser adequado à sua estrutura física. Ele não vai conseguir movimentar e manejar uma leira de 1,8 metros. Então, é necessário que seja de acordo com sua estrutura e seu porte físico também. Quanto à largura, ela é muito importante, porque leiras muito largas, elas podem aquecer bastante, elas podem ter dificuldade de aeração. Então, se não tiver oxigênio, como é que vai ocorrer o processo eficiente de compostagem, não é isso? E, quando a leira era muito estreita, ela tem um problema com a retenção de umidade. E também pode ter problemas com perda de calor e também não conseguir chegar a uma temperatura ideal. Enquanto ela é muito larga, pode aquecer bastante. Enquanto ela é muito estreita, ela pode ter perda de calor, não chegar a temperatura ideal e não haver o processo de degradação dessa matéria orgânica. Enquanto o comprimento, ele é livre. E nós já falamos até um pouco quais fatores vão influenciar. Quando eu falo sobre essas dimensões, que eu levo em consideração a umidade, a aeração, a temperatura, eu estou falando um pouco sobre os fatores que vão influenciar na compostagem, a relação carbono-nitrogênio e os micro-organismos. A relação carbono-nitrogênio, já falei até sobre essa disposição da leira em proporção de 3 para 1, respeitando 3 de carbono e 1 de nitrogênio. O carbono, ele é utilizado como fonte de energia, enquanto que o nitrogênio para a síntese de proteína. Então, esses micro-organismos, eles vão precisar do carbono e vão precisar do nitrogênio. Tem uma explicação porque nós utilizamos a proporção e nós queremos uma relação de 30 para 1, aproximadamente 30 para 1. Por quê? Então, os micro-organismos geralmente apresentam em suas células a proporção de 10 partes de carbono para cada parte de N. Então, a proporção de 10. Só que, para formar a estrutura física, eles vão utilizar a energia proveniente da respiração e vão emitir dois átomos de carbono na forma de CO2. Então, para cada átomo de carbono, pi permanecerá na sua estrutura. Portanto, o átomo de N presente na estrutura do micro-organismo será necessário 10 vezes 1 mais 2, 1 que vai ficar presente na estrutura do organismo e 2 que vai ser utilizados na forma de CO2. Então, vai ser necessário 10 vezes 1 mais 2, 30 átomos de carbono. Por isso, essa proporção de 30 para 1. E, como eu já falei, quais seriam essas fontes de carbono e quais seriam essas fontes de nitrogênio? Voltei a falar o resto de comida, restos de resíduos de abatedor, empalhada de leguminosa. Atualmente, nós temos um composto que é 100% vegetal. Não se usa a fonte de nitrogênio para o esterco de animais, com o resto de comida. Você vai utilizar como, por exemplo, uma fonte de carbono, um capim elefante, um capim qualquer, e uma fonte de nitrogênio, uma leguminosa. Uma planta que é rica em nitrogênio, que são as leguminosas. E aí, você vai fazer vegetal com vegetal. Não vai utilizar nada de resíduo animal. E é importante uma questão que você vai ter menos contaminação com o esterico alcoólico, com o ceflococos, com essas, a salmonella, que estão ligadas a resíduo animal. Então, é extremamente importante também e tem sido extremamente utilizada nesses resíduos 100% vegetais. Quanto à relação, acho que muitos já viram, essa relação é muito alta quando ela é maior que 35 por um. Então, a degradação vai ser muito lenta. O processo ideal é 30 por um, que já falei, que vai ser necessário essas três partes de carbono para uma parte de nitrogênio para que ocorra a decomposição dessa matéria orgânica e muito baixa quando é 20 para um. Então, ela vai ser, vai decompor muito rapidamente. Não podemos deixar que dentro da nossa leira alguns produtos eles estejam fazendo parte. Exemplo é a madeira quando ela é tratada por agrotóxico, mas também quando ela é invernizada tem algumas restrições. Dejetos humanos, vidro, metal, óleo, eles não devem ser utilizados no processo da compostagem. Um material de rápida decomposição são os estercos das aves. Ele vai ter, são material de baixa relação CM, 12 para 1, abaixo de 18 para 1. Então, de rápida decomposição. Quanto que está numa faixa considerada ideal é a palhada de feijão gandu, 29 para 1. e materiais ricos em carbono que vai ter uma redecomposição muito lenta, exemplo é a serragem, ramos, galhos, caules, eles vão ter uma relação CM muito alta e aí vai demorar para se decompor. Então, quando eu falo aquela questão do tempo naquele gráfico, também muito tem a ver com o tipo de material. Então, se você coloca o material como material de serragem, ramos, galhos, caules, a decomposição ela vai ser mais lenta. E a eração? A eração ela é extremamente importante no processo de compostagem. Como eu mostrei até no início, é necessário fonte de carbono, fonte de nitrogênio e esse produto tem que ter oxigênio, ele tem que estar aerado para que ocorra a degradação da matéria orgânica. Porque os micro-organismos eles precisam desse ambiente aerado para fazer a decomposição da matéria orgânica. Quando não é aerado, uma grande consequência é a formação. O nitrogênio ele não consegue ser degradado na forma de amônia, ficando na na ficando na leira na forma de um nitrogênio incompleto que é a amina e que causa um mau odor, um mau odor, um cheiro desagradável. Também existe a formação de gás sulfídrico que também vai deixar um cheiro desagradável que são derivados de enxofre e por isso nós necessitamos que esse composto ele seja revirado, aerado para que a decomposição ocorra da forma aeróbica. Uma outra questão também eles vão influenciar no pH. No início esses micro-organismos eles vão favorecer para a degradação dos compostos únicos e vai deixar esse pH um pouco mais ácido. No final desse processo que vai ser o decomposto alignina e outros compostos esse pH ele vai ficando mais alcalino na base de 7. Então quando o nosso composto ele está maduro ele vai estar ali na faixa de 7. Aí são as formas de aeração pode ser a aeração manual o reviramento manual mas também por base de máquinas principalmente quando a gente está fazendo um processo industrial. e aí a gente tem esse revendedor de leira nós temos pá carregadeira caçamba processadora compostor compostor da CVMASA e é importante mostrar que muitos desses equipamentos como mostrei anteriormente a pá carregadeira caçamba são equipamentos que são utilizados na engenharia civil porque a gente não tem equipamentos próprios para compostagem então a gente adequa esses maquinários ao processo da compostagem quando se faz o composto em escala industrial e a umidade a umidade também é outro fator extremamente importante quando eu mostro lá a reação eu falo sobre a aeração mas eu também falo com a umidade é necessário que exista umidade senão os micro-organismos não vão conseguir fazer a decomposição da matéria orgânica então umidades abaixo de 40% os micro-organismos eles vão estar eles não vão conseguir fazer a decomposição da matéria orgânica eles vão estar inativos e também muito muito úmido acima de 60% o que é que vai acontecer os espaços ali que eram para estar preenchidos por água vão estar preenchidos por água e não vai facilitar a decomposição aeróbica mas sim a decomposição anaeróbica que vai ter aqueles problemas como eu já citei anteriormente como o mal dor e esses mal dor ele atrai vetores moscas o que não é interessante então é necessário a gente fazer uma regularização dessa umidade ficar como mostra aqui é uma umidade ótima em torno de 55% quando esse composto ele está maduro ele vai estar na faixa de umidade de 30% quanto a gente falou abaixo de 40% o que é que a gente deve fazer irrigar e quando está acima de 60% nós temos que revolver então enquanto que a temperatura temperatura é outro fator extremamente importante né na 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 leira uma vez que os micro-organismos que vão decompor matéria orgânica eles dependem dessa temperatura com temperaturas acima de 60% esse micro-organismo vai ter sua atividade inativada eles vão deixar de decompor matéria orgânica o que não é interessante e é porque assim nas condições ambientais naturais nós não percebemos esse aumento de temperatura a ponte chegar até 80 graus que é o caso como acontece na leira porque na na leira essa temperatura ela não é ela é concentrada no ambiente essa temperatura é dissipada no ambiente os organismos eles vão gerar calor só que vai ser essa essa geração de calor vai ser dissipada no ambiente enquanto ali na leira vai estar concentrada e pode-se chegar como eu falei a temperatura de 80 graus celsius como é que isso é visto a gente utiliza normalmente um vergalhão de ferro e nós fincamos esse vergalhão de ferro até o final da leira deixamos uns 5 minutos e quando retiramos nós sentimos a temperatura caso você consiga suportar essa temperatura ele está normal o processo está normal caso a temperatura esteja frio ele precisa fazer uma nova revirada desse material e se a temperatura estiver muito quente é necessário que faça uma aplicação de água realmente umidade uma irrigação uma rega nessa leira para que a temperatura ela seja mantida na faixa de 60 graus inicialmente temperaturas de 60 e um pouquinho acima é importante porque como eu mostrei aquele gráfico primeiro aquela tabela que mostra algumas para fazer a esterilização desse composto algumas algumas alguns alguns micro-organismos que são endopatogênicos eles necessitam de uma temperatura alta para que eles fiquem inativados como o caso a salmanela a tênia a esterico col esterico col e muitas outras elas necessariam de uma temperatura maior então logo no início do processo é importante que as temperaturas elas sejam elevadas para que esses micro-organismos endopatogênicos eles sejam inativados falei sobre o teste né que o teste é muito importante o teste do vergalhão e depois que faz o reviramento da moita é necessário que a gente verifique após três dias três dias após para ver como é que está o comportamento da mesma no início a temperatura é mais alta e no final a temperatura ela vai decair se lembra que eu mostrei aquele gráfico a primeira fase mesófila que vai ter uma temperatura abaixo de 40 graus celsius tem a termófila que vai ter uma temperatura acima de 40 graus celsius nessa temperatura os micro-organismos eles vão agir mais rapidamente para a degradação da matéria orgânica depois vai ter uma fase de refriamento que vai ser marcada com a queda de temperatura e depois a fase de maturação que é aí quando esse material está estabilizado ele vai ter uma temperatura em torno de 30 graus celsius o material vai estar umificado e vai estar livre de toxicidade importante lembrar novamente que a temperatura ela é muito importante para diminuir a quantidade de organismos e micro-organismos endopatogênicos vai deixar esse material livre de toxicidade já que a temperatura ela tem essa capacidade de inativar esses organismos os micro-organismos são eles que vão fazer essa decomposição então é necessário que o ambiente esteja em condições de temperatura umidade ideal para que continue o processo de decomposição da matéria orgânica e são diversos os organismos que vão participar desse processo de decomposição os fungos bactérias vão ter também macro-organismos como protozoários miocas besouros lacraias formigas e aranas e assim a pergunta quando devemos revolver a gente já falou um pouco anteriormente quando a temperatura ela for maior que 65 graus a gente faz o revolvimento quando a umidade ela for maior que 60 também é necessário o revolvimento e quando existe presença de mal odores e mosca porque está mostrando que aquela leira ela não está aerada então é necessário a gente aerar a leira para que no caso o nitrogênio que está aprisionado numa forma amídica a mina ele não fique mais aprisionado também não há reformação do gás sulfúrico e aí nem de outros que são derivados do enxofre para que a gente elimine a presença de mal odores e de moscas uma outra forma de estar fazendo a manutenção a gente tem que fazer sempre esse controle da umidade da temperatura a temperatura como mostrei com o vergalhão a umidade sentindo na mão e quando a umidade estiver abaixo de 40 a gente deve novamente fazer o molhamento da pila quanto ao tempo a gente vai ter aí na faixa de 115 a 120 dias um composto curado e acima de 60 um composto semicurado e eles podem ser utilizados o semicurado ele vai estar ainda disponibilizando nutrientes ele pode ser utilizado como adubo sendo colocado tanto em cobertura quando ele já passa por um tempo maior que vai ter uma quantidade vai estar disponibilizando menos menos nutrientes ele pode ser utilizado na cova vou falar isso um pouquinho mais a frente e quando ele está curado ele é utilizado como substrato e quando é que esse composto ele vai estar pronto ele vai ter uma temperatura aproximadamente de 35 graus Celsius vai ter uma coloração escura desse composto a uniformidade do tamanho das partículas quando ele estiver seco ele vai ser quebradiço e quando ele estiver úmido ele vai ser moldável vai ter um cheiro característico de bolô e esse composto ele maduro ele vai estar ele pode ser armazenado até por um ano o importante é a gente deixar em sacos cobertos deixar livre de umidade do sol também para evitar o ressecamento desse material e se ele estiver coberto ele pode ser armazenado até por um ano então ele tem que estar esse composto ele tem que estar protegido da ação da chuva do sol e evitar para evitar também a desidratação então ele não pode nem estar recebendo uma quantidade exópita de água também nem estar ficando exposto só a ponto de desidratar como nós vemos essa maturação desse composto uma das grandes é o teste da mão a gente coloca uma quantidade desse material na mão esfrega uma mão na outra e a gente vai observar a vai observar o comportamento desse material na palma das nossas mãos caso esse material esteja cru as nossas mãos elas vão ficar limpas quando ele estiver sendo curado uma amostra vai permanecer nas mãos e quando ele estiver curado não terá um aspecto de graxa preta e esse composto como eu falei ele pode ser utilizado no cultivo das plantas para cultivos comerciais as osagens serem utilizadas são baseadas na exigência da cultura e no teor de nutrientes do composto é importante que faça-se uma análise desse composto obtido ele vai ter uma relação CN de 10 para 1 mas a gente precisa saber as outras características os outros nutrientes presentes para poder recomendar uma adubação correta porque ele também pode ser se for colocar de uma forma uma quantidade muito excessiva ele pode prejudicar a planta com sintomas de toxicidade como eu falei quando a gente está com esse adubo de 60 dias a gente pode utilizar esse adubo incorporado ao solo ou em cobertura com 90 dias podemos utilizar ele em polvas e 120 dias a base de substrato para produção de plantas hortalizas e aí a gente pode utilizar esse composto na horticultura na fruticultura na produção de grãos jardinagem em projetos paisagísticos reflorestamento na produção de mudas na recuperação de solos degradados esgotados e controle de erosão do solo e assim gente é mais ou menos o que eu quis falar e o que eu quis passar para vocês meu e-mail vai estar no final dessa apresentação para qualquer dúvida e deixo aqui como consideração final dessa apresentação que a importância da reciclagem de resíduos animais e vegetais gerados dentro do sistema de produção é uma estratégia fundamental com vista a favorecer a sustentabilidade do ponto de vista agronômico esse composto gerado ele vai ter uma quantidade considerável de nutrientes que será retornado no solo na forma mineral e orgânica proporcionando melhorias químicas físicas e biológicas do solo no final do processo esse composto ele deve estar sem contaminação livre de insetos também com grau de estabilidade e maturidade e para que se obtenha as vantagens que o húmus ele proporciona o composto orgânico ele deve ser utilizado com critérios técnicos pois seu uso sem critérios em grande quantidade pode resultar em problemas assim como observados com adubação química uma vez que os compostos eles tem sais esses sais quando em excesso do solo vai prejudicar o crescimento da planta fazendo com que ela tenha uma nutrição desequilibrada e esse composto ele tem que ter uma análise química dele desse composto e também para que se possa fazer uma recomendação de adubação então é necessário a análise química desse composto então essas são as considerações finais que eu deixo para vocês muito obrigada meu e-mail está aí acessível para quem tiver alguma dúvida e vamos esperar esse momento de pandemia passar para quem sabe com certeza que no próximo ano a CEAPO ela seja presencial e que nós possamos estar juntos novamente e muito obrigado a gente